Adeus do, adeus do, adeus do, adeus do Quando não tiver mais nada Veja-me em espada Escudo, couro e espada Seu coração, agora Quando estiver com tudo Lançente em veludo Espada e escudo Suas pessoas Acordará, voltará No mesmo lugar No mar, no mar, no mar No mesmo lugar No mesmo final Quando não se tem mais nada Não se perde nada Escudo, couro e espada Pode ser o que se for evenido Ale, Cristo, ale, Cristo Cristo, Cristo, Are, Ha, 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 Ha Aé, 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 aé. Quando o dia acabou, o mundo está me escuro. O homem do meu mundo já me encamada. As brotas da par solar e da água voltará e receberá a vida da água. Amor, tá lá e receberá a água em casa. Amor dará e receberá No braço mão Vamos namorar Amor dará e receberá Amor Adeus 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 Ale Lama, Ale Lama, Ale Lama, Ale Lama, Ale Lama Ale Cristo, Ale Cristo, Cristo, Ale Lama Ale Lama, Ale Lama, Ale Lama, Ale Lama Quando se acabou com tudo, espada e escuro Por fim, com o meu mundo, carinho Agora dá, para dar amor Amor dará e receberá da luz de Deus Que Deus te inspirar Amor dará e receberá do amor Amor dará e receberá da luz de Deus Que Deus te inspirar Amor dará e receberá da luz de Deus Amor dará e receberá da luz de Deus Amém. Amém. Amém.